O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como um sol, e as suas roupas ficaram brancas como uma luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos, e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não contês a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. E estamos agora no segundo domingo da quaresma. Como nós costumamos dizer no ditado popular, a fila anda. Ou seja, o relógio continua com o ponteiro rodando, para indicar que realmente o tempo está passando. E se a fila anda, nós estamos também nesta fila. Mas, para onde nós estamos caminhando? Nós só temos dois rumos, meus irmãos. Ou nós caminhamos para a salvação eterna, ou nós caminhamos para a perdição eterna. Em qual das filas você está? Por isso que o tempo da quaresma é esse tempo de reflexão, de observação. Estou caminhando bem? Em que caminho eu estou? Se eu estou no caminho errado, eu preciso entrar no caminho certo. Por isso é conversão, mudança de rumo. Para onde você vai? E aonde você terminará? Aonde eu terminarei? Diante da situação do mundo, nós vimos tantas pessoas que estavam no caminho certo e se desviaram e terminaram no caminho errado. Tem outras que estavam no caminho errado e se converteram e caminharam no certo e foram fiéis até a morte. E isso nós podemos ver na vida dos santos. Foram assim a vida deles. Estavam no caminho errado e passaram a caminhar no certo e perseveraram até o fim e tiveram a salvação. Mas por que eu estou falando isso para você hoje no segundo domingo da quaresma? Justamente por causa das leituras de hoje. Nós devemos seguir a quem? Quem é o nosso Deus? A quem nós devemos adorar? São tantos deuses fabricados pelos homens na sociedade que nós vivemos. E hoje ainda tem aquela questão que dizem que todas as religiões nos levam a Deus, nos levam a salvação. Mas a pergunta é qual Deus? Que Deus é esse? Nós precisamos notar que o nosso seguimento precisa ser ao Deus que veio e que foi revelado. E que veio revelado aonde a revelação ela vem de cima. Ela não pode vir dessa ou daquela cidade. Desse ou daquele país ou daquela nação aonde as pessoas foram lá e criaram os seus deuses e disseram é esse Deus que nós devemos seguir. Como Deus é criador de todas as coisas Ele habita no céu e é do céu que Ele se revela. É do céu que Ele vai dizer é por aqui que você deve seguir para estar comigo um dia. Espero que isso fique bem compreensivo. Você entendeu? A revelação de Deus vem do céu vem de cima não vem de baixo. E aí nós encontramos no Evangelho de hoje Pedro, Tiago e João que é chamado por Jesus para subirem a uma montanha lembremos que eles estão lá na Galileia essa montanha hoje dá-se o nome de Monte Tabor e ali Jesus chama-os a rezar e de repente Jesus começa a ficar com o rosto brilhante como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. mas entendam meus irmãos essa luz aqui o brilho desta luz não é igual a esta luz que nós vemos no nosso dia a dia as luzes refletidas através dos carros das lâmpadas brilhas é um brilho muito forte muito maior do que o brilho do sol jamais visto na face da terra é um brilho diferente então o rosto de Jesus brilhou como o sol a comparação aqui é com o sol para dizer que é muito mais do que o sol porque aqui na terra nós não encontramos nada que brilhe mais do que o sol mas a revelação que vem é muito mais do que o sol e aquela pessoa que eles estavam seguindo que eles tinham apenas como um mestre eles começam a perceber agora que há algo diferente não é uma pessoa qualquer não é somente o filho de Maria como as pessoas diziam ou como o filho do carpinteiro tem alguma coisa a mais ele transformou a água em vinho ele andou sobre as águas expulsou os demônios mas quem é essa pessoa aí vem a revelação do céu como eu havia falado para vocês e aqui nós estamos no capítulo 17 do evangelho de São Mateus do versículo 1 até o 9 aí se ouviu uma voz do céu versículo 5 Pedro Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado escutai quando fala da nuvem é para mostrar que veio do alto mas é além das nuvens veio do céu essa voz ficaram até assustados estou entendendo que agora essa voz que vem do céu que é Deus o criador de todas as coisas ele está dizendo para Pedro Tiago e João que esse filho é dele então é Deus também a segunda pessoa da Santíssima Trindade esta voz que vem do céu mostra agora é meu filho bem amado escutai-o a quem nós devemos escutar Jesus na primeira leitura nós vemos também Abraão que morava lá na caldeia então Abraão ele era da cidade de Ur dos caldeiros lá do sul da Mesopotâmia então imagina que Abraão estava no meio desses povos com esses deuses que foram criados por eles mesmos depois vocês procurem pesquisar os deuses caldeus os deuses da Mesopotâmia aí você vai ver o nome desses deuses e é no meio dessa confusão de tanta idolatria e tudo mais que agora Abraão ouve uma voz que diz sai da tua terra essa terra dos pagãos da idolatria sai da tua terra da tua família da tua casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar então agora Deus está tirando Abraão do meio dos pagãos para ir para uma terra onde não haverá a idolatria embora lá já tenha povos também mas era preciso que fosse conquistado também esses povos que eram também que viviam com as suas idolatrias próprias terra de Canaã os deuses cananeus então eles precisavam ele precisava sair de lá para vir para cá para aí Deus começar a ir retirando todo tipo de idolatria e formar um povo esse lugar que Deus chamou se chama hoje terra santa compreendeu então eles vêm para essa terra que é chamada terra santa e ali Deus vai falar para Abraão farei de ti um grande povo e te abençoarei engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra a partir de Abraão se forma o povo judeu e no judaísmo que agora Jesus vem e aí Jesus começa começa a apresentar mais ainda o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e ele vem dizer que ele também é Deus e aí revela a segunda pessoa da Santíssima Trindade e depois revela a terceira pessoa da Santíssima Trindade que é o Espírito Santo lembremos que no batismo isso já aconteceu no batismo de Jesus se ouviu uma voz o Espírito Santo desceu ali em forma de pomba mas ele não é uma pomba ele veio em forma de pomba e Jesus estava ali sendo batizado então ali a revelação da Santíssima Trindade vem do céu do céu se ouve uma voz que diz este é meu filho bem amado nele eu coloco todo o meu bem querer isso aqui é no dia do batismo no dia da transfiguração que é a leitura que nós estamos vendo hoje do Evangelho a mesma voz se faz ouvir dizendo ele é meu filho bem amado escutai então agora nós já temos a indicação do caminho a quem nós devemos seguir nós devemos caminhar a nossa direção está em Jesus Cristo na segunda leitura Paulo também está falando nos convidando a sofrer pelo Evangelho pela boa nova porque levar a boa nova gera isso sofrimento na vida de quem prega porque fazer com que aquelas pessoas que adoram os seus próprios deuses elas voltem para o Deus verdadeiro não é fácil é por isso que muitas pessoas morreram no passado para convencer não de forma opressiva mas na liberdade mas mostrando quem é o Deus a quem devemos seguir que é nosso Senhor Jesus Cristo e os seguidores de Jesus vai falar lá no livro dos apóstolos na cidade de Antioquia deu-se o nome de cristãos é por isso que nós somos cristãos agora nós já não somos mais do judaísmo nós somos do cristianismo porque Jesus se revelou ali e os apóstolos o seguiram e os apóstolos pegaram a boa nova de Jesus então os seguidores de Jesus chamaram-se cristãos e por que católicos? porque esses cristãos seguidores de nosso Senhor e os cristãos em todos os lugares do mundo porque a boa nova foi espalhada para todos para todo o mundo então aqui meus irmãos está o discernimento a quem nós devemos seguir? Jesus Cristo então aí se no seu país na sua cidade existem pessoas que estão convidando vocês para adorarem o Deus aí você precisa ver que Deus é esse se esse Deus é Jesus adorem siga se converta muda de vida se não for Jesus não entre nesta onda aí você vai ver que tem muitas e muitas religiões espalhadas no mundo e até aqui no Brasil tem muitas religiões mas para nós católicos nós temos a certeza a quem nós devemos seguir Jesus Cristo só que aqui tem um outro detalhe nós devemos seguir Jesus Cristo revelado por ele mesmo na Eucaristia então não basta dizer eu sigo Jesus é preciso ir também para a Eucaristia e indo para a Eucaristia você vai parar na missa onde o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido pela nossa redenção então não basta dizer eu sou de Jesus Cristo você tem que ir na missa tem que estar na missa é ali que se oferece o verdadeiro culto a nosso Senhor Jesus Cristo essa é a grande revelação se Jesus que você segue não leva a Eucaristia meus irmãos tem algo errado aí ainda isto é meu corpo isto é meu sangue fazer isto em memória de mim você compreendeu? por isso que Deus está dizendo isto é meu filho escutai escutai aquele que disse assim isto é meu corpo isto é meu sangue um bom domingo para você uma boa preparação para a Páscoa nesta quaresma siga Jesus na Eucaristia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto